RENATO? 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 Fala galera, Renato e Maria! Beleza, seja bem-vindo a mais... É, pode comentar se quiser. O quê? Pode comentar o que você quiser. Eu sei que você vai falar que eu sou gostoso. A mais um vídeo... Nossa senhora! Hoje, galera... Eu vou fazer uma parada muito louca. É o seguinte, a gente tá aqui numa prainha, a gente veio com o nosso jet ski, mais ou menos montamos a nossa estrutura lá, tá ligado? A gente tá brincando, tá fazendo várias coisas. Só que assim, o grupo já dispersou, né mano? Cada um tá fazendo um canto e... O que aconteceu, mano? Cada um tá gravando um seu vídeo, alguma coisa. E tipo assim, tá cada um num canto. E eu vim aqui, mano, num canto mais isolado da ilha, num canto mais remoto, tá ligado? Mas não tem ninguém aqui, mano. Tá sozinho, solitário. Porque, mano, eu vou levantar o meu drone que eu trouxe e eu vou espiar meus amigos aqui na ilha, tá ligado? E tipo, não só meus amigos, mas como as pessoas. Vai que não é contra um casalzinho fazendo coisa errada no meio da ilha. Então, vamos lá, mano. Vamos começar. Tô todo molhado. Ó, pra quem não conhece o meu drone, é um Mavic Pro 6810.5 da DJI, tá ligado? E mano, já deixa o like se você curte esses vídeos de espionar meus amigos, tá ligado? Essas paradas. Já deixa muito, muito like mesmo que eu sempre vou tá trazendo. Felipim, deixa ele no cantinho ali pra mim. Ó, então é o seguinte. Vamos levantar meu drone já, ó. Olha, mas é legal, ó, que eu consigo chegar em qualquer canto, tá ligado? Eu consigo chegar em qualquer canto da ilha. Primeiramente, ó, primeiramente, mano, ó. Já tá aparecendo aí pra vocês a imagem do drone. Ó, olha o tamanho da ilha, mano, ó. Olha a ilha que a gente tá aqui, ó. A ilha é enorme, tá ligado? É uma ilha com bastante coisa. Tem algumas pessoas aqui. Vamos ver quem tá na água, tá ligado? Eu não sei quem tá andando de jet ski, ó. Tem um jet ski muito rápido aqui, mano. Caralho! Mano, olha a velocidade desse jet ski, mano. Eu vou tentar alcançar ele com um drone pra ver quem que é. Mano, eu acho que meu drone não pega ele. Tem um cara aqui fazendo um zerinho de jet ski. Mano, parece ser o meu jet ski. Quem saiu do seu jet? Eu não sei, hein. É o meu jet ski mesmo, mano. Alguém tá com o meu jet ski, mano. Alguém pegou o meu jet ski. Olha aí, ó. Combinat descobre as coisas já. Mano, é meu irmão, mano. É o Gui? É o Gui? Ah, é o Gui, é o Gui, é o Gui. Eu acho que eu vi ele saindo. Caralho, mas já faz tempo que ele saiu. Ele tá fugindo do jet ski. Ele tá fugindo do jet ski. Olha aí, ó. Lazarinho. Olha, meu irmão, ó. Eu acho que ele viu o drone, galera. Olha lá, olha lá. Ih, ele ficou bravo com o drone, mano. Assim, vocês não sabem se é eu, né, mano? Olha lá, ó. Olha lá, mano. Ele tá bravo com o drone. Ele tá bravo com o drone. Olha lá, mano. Ele tá tentando pegar. Ele tá tentando pegar o drone, mano. Ele tentou molhar, viada. Ele tentou molhar meu drone. Ele tá bravo com o drone, mano. De verdade. Ele tá muito bravo com o drone. Aí. Nossa, quase bateu. Caralho. Oi, oi, oi. Ele tá tentando empinar o jet. Vai bater no drone, mano. Vou chegar bem perto agora. Vou assustar ele. Quase bati na testa dele. Quase bati nele, mano. Vai derrubar o drone. Quase, mano. Olha lá, ele fugiu de mim. Ele fugiu, fugiu. O que os outros estão fazendo? Enfim, é. Vamos ver os outros, mano. Olha, eu quase bati no meu irmão, mano. E mas que... Enfim. Quase apanhou. Enfim, vamos ver. Sabe quem sumiu? O Tiago, mano. O Tiago e o Léo, né? Ó, vou voltar aqui, ó. Pra vocês verem, galera. Olha o tamanho da ilha. E, mano, olha onde eu e o Felipe tá, ó. Olha aqui. Tá aqui nesse cantinho, mano. Ninguém consegue ver não, né, Felipe? Mano, tamo no finalzinho, finalzinho, finalzinho da ilha. Olha lá, esse aqui, ó. Enfim, mano, já vai acabar a bateria do drone. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma embarcação muito monstra. Tem umas pessoas aqui churrasqueando. Umas crianças aqui brincando. Tem uma barraquinha aqui, normal. Mano, eu vi que tem umas pessoas lá no fundo também. Aqui, ó. Aqui tá... Vamos ver que eles estão aprontando a nossa barraca? Vamos ver. Aqui é a barraca que a gente tá, galera. A gente tá com a família aí. Barraquinha verde. É. Olha aí, ó. Ó, o boquinho tá aqui, ó. Já achei o boquinho, ó. Vamos ver que o boquinho tá... O boquinho e o Renan, achei. O boquinho tá resolvendo B.O. Tá no celular, como sempre. E, ó, galera, o jet. Ixi, começou a acabar a bateria, mano. Acabou a bateria? Tá acabando. Ó, jets que estão aqui. Nossa estruturinha aqui tudo aqui, barraquinha. Olha lá, o pessoal dando oi. Mano, que que é isso? Caralho. Eu já tinha visto. Caralho. O que que tá aqui, mano? Mano, que que é isso? Mano. O Thiagão tá acabando um buraco, mano. Sério? A areia. O que que ele vai aprontar, véi? Ixi, ele me viu. Ai. Ai, vai jogar areia em mim. Olha lá. Cu. Ele escreveu o cu na areia. Mano, ele fez um buraco. Olha lá, olha lá. Ele tá escrevendo algo na areia, mano. Mano, ele fez um buraco. Tomara que não acabe a bateria do drone, mano. Ele dá doido pegar o drone, mano. Olha lá. Tô escrevendo alguma coisa na areia, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô escrevendo alguma coisa, mano. Curi. Mano, eu tô... Minha bateria vai acabar. Eu acho que não vou conseguir... O meu drone não vai chegar a tempo, mano. Olha lá, olha lá. É... Cupim. Ele sabe que é eu, mano. Ele sabe que sou eu, mano. Escreveram o cupim. Ele já sabe que foi eu que tô espionando. Já sabe que eu tô com o drone. Mas, mano, o que que é isso? Eles tão fazendo tipo um buraco, mano. Mano, meu drone quer baixar que tá sem bateria. Ele vai baixar do lado deles, mano. Ai, ai, ai. Nossa. Quase. Quase que o Bruno pegou, mano. Caralho. Olha lá. Ele vai jogar par. Ele vai jogar par, mano. Olha lá. Ui. Jogou fraquinho. Mano, vou voltar pra cá correndo, mano. Vou voltar pra cá correndo. Vem, drone. Nossa, tá perdendo força, mano. Ele tá calambiando. Mano, ele tá descendo o voo, mano. Ele... Nossa, ele tá descendo, mano. Nossa, ele tá quase batendo na areia, galera. Vem, drone. Vem, drone. Vem, drone. Vem, drone. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Vem pra cá pra água não, filho. Mano, só tem mais uma bateria ali. Ó. Zero bateria. Mano, há tempo ele chegou, velho. Eu vou tentar ver se tem outra bateria melhor aqui. Mano, caralho, velho. Os caras sabem que eu já tô no drone, mano. Essa aqui também tá acabando, mas já dá pra gente dar uma degustada, né, mano? Ó, vou subir outro aqui, ó. Mano, voltei. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá pra ilha. Eu quero olhar aquele buraco de perto, mano. O Thiago até saiu de perto, mano. Ah, mano, os caras estão levantando pipa. Os caras estão levantando pipa, mano. Não acredito. É o seu guia ou o levo. Mano, eu não vou deixar. Eu vou tentar cortar a pipa deles no ar, mano. Eles estão levantando pipa agora, mano. Não vou deixar. Eu vou cortar tudo, mano. É sério. Vou esperar eles levantarem aqui a pipa que eu vou cortar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eles vão ficar puto, mano. Eles odeiam. Só que assim, o problema eu acho que já me descobriram, tá ligado? Olha lá, olha lá. Ó. O Léo vai tentar. O Léo não me viu ainda. Olha lá, olha lá. Agora eu vou tentar cortar, mano. Cortei. 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 Nossa. Perdi o drone. Perdi o drone. Corre. Vamos lá. Ai, tem outra bagunha aqui, mano. Perdi o drone, mano. Perdi o drone. Pegaram, mano. Me capturaram. Corre, Felipe. Perdi o drone pra eles, mano. Perdi o drone, mano. Eles só com o drone na mão, ó. Tá aparecendo a imagem aí, mano. Olha lá, mano. Olha lá. Descapitado no meu drone, mano. Caralho, viado. Caralho, mano. Me ferrei. O drone embolou na pipa, mano. E caiu, velho. Mano, que cagada, velho. Nossa. Tomara que não estragou, né? Acho que não. Tomara. Putz, que pariu, velho. Olha, mano. Só com o drone na mão, galera. Olha o Léo zoando. Caralho. Que que eu fui inventar, mano? Quase fica sem drone. Quase? Eu fiquei, né? É cato do céu. Viado. Olha isso. Olha o seu drone. Mentira. Que que você vai fazer? O Léo apareceu o drone. Eu entrei na pipa. Eu aparei o drone. Caralho. É caralho mesmo. Você estragou a minha pipa, seu vacilão. Que que você fez com o meu drone, mano? Você que fez com a minha pipa. Caralho, viado. O meu drone foi na rua no rumo da linha. Que que você fez, viado? Nossa. Passa aí, motor. Mano. Para de trocar a pipa. Olha aqui o motor, mano. Já era, filho. Tem que trocar de drone agora. Olha isso aqui. Fim de pé. Eu bati na pipa, exatamente na pipa. Na linha, na linha. E ela foi puxando. Aí começou, ó. A pipa tava longe. Pegou na linha. Começou a enrolar. Começou a fazer assim, ó. Quebrou o drone. É, o drone recolheu a pipa. É, foi enrolando aqui, ó. Até que caiu os dois juntos e... Mas o drone caiu de boinha. Aí começou a puxar no chão. Foi, mano. Mano, o Léo disse que filmou no exato momento que o drone caiu. Eu tava soltando pipa, mano. Mano, vamos ver a tank dele? Olha aí, galera. Eita, piga. Ai. Tá louco? Enroscou a pipa. Ai, 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 não. Ai. Para, 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 para. Ai. Renato do céu. Renato do drone. Toma. Acidente. 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 Aconteceu aqui. Ah, meu Deus do céu. Relou toda linha no motor. Ainda bem que tava abaixo o drone. Cês viram, hein? Cês viram aí, galera? Mano, que nervoso, mano. Mano, que nervoso, mano. E agora, velho? Estragou. Eu arrumo o seu drone, hein? Eu arrumo. Ó, velho. Né, tá deixando a thumb aqui. Léo, cê saiu ganhando hoje, hein, meu amigo. Cortou e apareceu um drone. Cortou e apareceu um drone, mano. Com a pipa dele. Mas, como que é? Mas, como assim, aconteceu? Ó, eu tava espionando o pessoal aqui na ilha, tá ligado? Mano, tava muito legal. Tava pra lá, tava pra cá. E aí, mano, eu já ia descer ele. Porque tava acabando a bateria de novo. Aí, mano, eu vi cê levantando aquela pipa. Fui, mano, é ela mesmo. Eu vi. Na hora que eu levantei, cê chegou num... Mano, cê chegou num gás especial. Mano, mas jurava que, como eu tava muito rápido, eu ia cortar, mano. Mano, a sorte que desceu reto, assim, ela não parou nem o motor. Ele não caiu, sabe? Ele só pousou. Mano, ele foi pousando devagarzinho, assim, não chegou. Pode crer. Mano, agora eu vou lá perguntar pro Thiago o que é aquele buraco que ele estava fazendo. Eu não tenho certeza que... Ô! Eu vi cê escavando um buraco ali. Que buraco é aquele ali? É. Eu vou cagoetar. Eu vi com o drone, filho. Eu que tava com o drone. E aí? O que aconteceu com o drone? Não, fala aí do buraco. Não muda de assunto. Ela tá peguei falso. Ah! Cupim. Deu pra ver? Mano, eu não fui cortar pipa do Léo e ele derrubou meu drone? Caiu o drone? Nossa! Mas tá meio sem... Cupim, minha mãe. Não tem como. Cupim de ferro, viado. Cuidava com o drone aí, mano. A turma tá vindo aí. Vamos pegar aí. Ô, chega aí, Gui. Vem cá, que ela tá fazendo um bagulho de foto legal. Mano, agora eu vou tentar. Vou tentar tirar essas linhas. Vou tentar salvar o que dá. Tomara que eu não estraguei meu drone. Mano, deu ruim espionar meus amigos com o drone. Ô, Ney! Cara, fui espionar os moleques com o drone. Fui tentar derrubar a pipa. Nossa! Meu Deus! Olha aí o que deu, irmão! Olha! Como é que cê fez? É, nesse é só sorte que cê não saiu com sua mulher hoje de jet, filho. Porque eu ia direto lá ver o que cê tava fazendo, viu? Que eu tô ligado. A gente gosta de ver as arraias. Ah, é, né? As arraias. Mano, eu tava de jeito... Galera, o dia que tiver bem movimentado eu vou levantar o drone. Vocês vão ver o que eu vou pegar, filho, os caras fazendo. Ó, filho, que eu vou pegar essa... Caralho, mano. Prendeu o fio dentro do motor aqui, ó. Será que estragou a chinão, né? Nossa! Mano, acho que ia só tirar lima e botar pra lá. Não, não estragou, não. É só comprar outro que eu vou... Né? Dez mil real. A bateria dá pra salvar. Vou tentar agora, galera, limpar. Por quê? Como que eu posso fazer, Renan? Por quê? Mano... Arrebenta... Ah, vai ter que pegar uma Ford, ó. Vai ter que pegar tipo um... O motor já liberou aqui. Vai ter que pegar uma tesoura, mano. Tes... tesoura... Será tesoura, mano? Ah, mas o Léo também é foda, né, mano? É, eu tava soltando pipa, ó. Aí que até rabiola enrolou, mano. Rabiola, né? Mas, deixa eu entender. Eu fui na linha, eu não fui na pipa, mano. Mas o motor do drone rodando, né? Isso aqui enrolou tudo, ó. E puxou. Você pegou na linha, aí começou a rolar, 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 rolar. O motor serviu igual uma carretilha, né? Motor... É isso. Puxou. Aí enrolou tudo. Os caras me chamam de cupim de ferro, não é à toa, mano. Não. Cupim, cupim, cupim. Olha aí, Boquinha. Você gosta de drone? Teminha, mano. Olha aqui. Aí, enrolou na pipa tudo. Cordei a marinha aí do moço. O drone. Ah, mano. Deu ruim, mano. Deu ruim mesmo. Se eu levar o produto desse drone aqui, eu tô foda. Você vai ter que pagar, Léo. Ihuuu. Mano, o espaço aéreo, pra quem não sabe, é preferência pros drones, fi. Ô, irmão. Você não estudar aeronáutica, não? Não. A marinha? Ciências aeronáuticas. Ô, fi. Ixi, Boca. Sério, acho que vai ter que pegar uma tesoura. É, meu irmão. Mas onde vai achar uma tesoura? Que boleiro tá de fio aqui? Mano, já vai voar de novo. É só... Um poche lá de casa. Falei pra ele, né, Boca? Liga na ré. Na ré. Na ré. Ô, Marcelão, vem ver. Ó o cupimzão que ele fez aqui, ó. Ó o cupimzão que ele fez aqui. Ó o cupimzão. Acabou também foi o jeski. Acabou com tudo esse homem, gente. Acabou com tudo. Tudo que eu toco vira pó. Ó, esse drone já foi perdido. Ficou meia hora caçando ele no rio aquele dia. Sorte que não acabou a bateria. Quase derrubou no rio. Esse drone, na última, lá na prainha, lá em cima, lá do pneu. Quase caiu no rio. Quase caiu na água. E hoje, ele acertou o dele. Hoje deu certo. Imagina se o senhor estivesse em cima do rio. E aí? Que que faz? Perde. No rio, cara. Lava. Não é prova d'água. Não, é. É, drone esquimado não. Eu não sei se pegou alguma gravação. Não sei se alguém tava gravando. Falei se esse drone tá com os dias contados hoje. É, sério? Você falou isso? Falei. Mano, mas tá tão legal. Tá chorando todo mundo. Você sabe que eu peguei o Tiagão fazendo. Nem vou aguentar porque é pra vocês. Contem pra nós. Não, não vou aguentar não. Ele tá fazendo um bagulho legal. Depois vocês vão lá. É, eu já pensei o que é. O que é? Não. Nossa, é o drone. Você? Rapaz, o drone tá... Tem serão essa linha aí? Tem não. Drone com linha já vi, mas drone com gases eu nunca vi não. Esse é o primeiro. Porque eu não aguento, tava uma cortadinha na linha que os gás já começam a sair já. Ó, esse aqui já conseguiu né, Boca? Deixa eu ver aqui ó. Onde foi ele, Léo? O B.O. O B.O. é aqui embaixo aqui agora. Tá vendo? É, o B.O. é... O meu tava no barco. Vai ter que levar lá no 14B se puder arrumar esse drone. Caralho. Mano, olha aqui. Eu acho que se ligar agora não funciona já. Uhum. Só vai... Tá, mano. Ô, você tava comigo e você não entendeu nada, né, velho? Não, mano. Vamos sair, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Nossa, mano. Mary. Pag gringo é mais caro, Boquinha? Mas ei, Boquinha, você também é foda, né, mano? Eu nem vi que foi isso. Tô vendo agora. Quando embola, o pessoal falou que tinha que pensar na manhã dele. Numa pessoa bem chata. Numa linguaruda, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir agora arrumar o drone e daqui a pouco a gente volta, mano. Marinha catifunda. Galera, nós deu uma limpada nele. Vamos ver agora se ele vai... se ele vai ressurgir. Ressurja. Galera, que armada, né, mano? Opa, apareceu a imagem. Tá dizendo pipa. Aê, não. Funcionou. Vai, cupim. Mano, eu voltei lá pra fazer um test drive. Nossa, quase que cai. Meu Deus do céu. Isso deu uma equipe. Zero, fi. Olha aí, ó. Desça, drone. Entrarei agora no buraco. Desci, mano. É isso, galera, mano. Espionei os meninos. Quem sabe em breve eu trago uma parte 2, quem sabe, né, mano? Porque assim, quando tá cheio mesmo a prainha, o bagulho é louco aqui, fi. Tem outra prainha, né? Não, mas essa aqui também, hein. Mas o que foi mais grave que você achou hoje aí? Mano, não posso falar, velho. Tá no vídeo? Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tem coisas que eu não posso falar, porque tem coisas que eles vão cair ainda. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mas se você gostou, deixa o like. Tamo junto, mano. Nós e... Ui. Ai, quebrou. Tran o noções. Tran noces. Tvan nois. Tvan nois. Legenda Adriana Zanotto